A partir de agora, o show vai começar. 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 Mais outra palma de palma pra Jesus Cristo aí Como você, como sua amiguinha Como você, como sua amiguinha Eu o quero Como você, como sua amiguinha Como você, como sua amiguinha Eu corto a gente de fudeu Verão, verão, verão Cabeçote Verão, verão, é varidão, é cervejão, é mulherão Verão, verão, é invasão E muita mulher gostosa Só do seu cadão Só do seu cadão Só do seu cadão Não, 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 não Olha, beijo e frio Ah, faro, faro Obrigado.